É galerinha, olha lá, olha, olha, liguei a câmera bem na hora, o malerento pegou um porquinho, olha, olha pra vocês verem Pensa num coro que ele tá dando em mim, eu atrás de Tucunaré, ué, cadê a boia? Ah tá ali, ó, o peixe vem pra debaixo do barco, arma a boinha lá galera, pra Tucunaré, mas vem pra debaixo do barco Isso aí moçado, vira pra cá pai, pra você mostrar o peixe, olha lá, olha o pescador Olha lá Ele tá vendo, já põe isca, tira o peixe sozinho, se vira Olha lá moleque cara Rapaz, rapaz, acho que vocês verem galera aqui Rio Tietê Aí tamo, mexendo no rancho aí Daí eu vim trazer um material ontem e hoje Aproveitei e trouxe ele lá aí, pra ele pescar um porquinho Acabei de ligar, já pegou um monte já Olha o pico ali Olha lá Às vezes demora um pouquinho pra tirar aí, ou desenroscar o peixe, mas desenrosca né pai Olha lá galera, ó Filmando com a mão e pescando com a outra, ó lá, dobradinha, ó lá, conseguiu Conseguiu Olha só galera, por onde eu peguei o peixe, por baixo, ó Ele tava roubando aí, isso que eu bati, ó lá, pegou por baixo do queixo Isso aí moçada, acompanha aí Vamos fazer um vidinho de pesca pra vocês hoje Né, hoje tá eu e o Lucas Fala aí pai Dá um joinha lá Lucas Santos E tamo por cá, pescando porquinho Fora que bora, acompanha aí Rapaz, que faltou carregar, ó Pois vai galera, pra vocês verem Olha o porco Pega um aí pai, pra fazer dobrê Agora o pai pegou ele Agora o pai pegou ele Brabo Pega um aí pra fazer dobradinha pai É porcão brabo Aí garoto, ó lá galera Hihi Ó Ó Ó o porcão Rapaz, é pescador Olha lá Só pode esse daqui escapar Não, não pode deixar escapar não rapaz Isso Vamos dar aquele vidatório ali Que não tem que abrir É Mais fácil, né É Ai, tem que abrir Olha lá Ai, tem que abrir Aí, garoto Olha, isso é grande, hein Olha lá Que telão É, moçadinha, isso aí Tá um porcar, lidando com os porquinhos Olha lá Olha a bitela Bitela, né pai? É Pegar outro grandão também É É isso aí, moçada Vem aí, vem aí Nós vai virar pescador agora Não postar mais vídeo de caçada, não Quem sabe nós não arrumamos patrocínio de pesca, não Sim Né não, pai? É Fazer vídeo com esse rapaz aqui pescando Olha lá, o pai já pegou Isso é grande, hein Isso é grande Encantou a isca Vai, faz um dublê aí Pega um pra fazer dublê, pai Olha o tamanho desse Aê, garoto Olha aí, galera Fez dublê, ó Olha lá É Vocês pensam o quê? Pescador profissa, né pai? Ah Pai, tira aí esse cano daí Tá atrapalhando essas coisas aí É, galera Aqui é linha de produção Rapazinho, ainda moleza não Tirar essas coisas daqui Pra não atrapalhar ele Não atrapalhar o pescadorzinho Olha Ah não Aqui, galera Tá armada a boinha ali, mas Nada, 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 nada Acho que o lambari já deve estar até morto Vai correr aí Põe um vivo Isso aí, moçada Acompanha O povo atropela aqui Olha lá Esqueceu Esqueci o chapéu lá no carro Lá É uma bosta É, pai Ainda nem que ele Pelo menos ele não esqueceu Só precisa estar no porquinho já Tô com o naré Não tá fácil não Vai por aqui Já pegou meus pais Olha lá Olha lá Isso aí, moçada Bora que bora É, galera Olha lá Estamos por causa do porquinho O rapaz tá pescando Tocunaré ali Põe um lambari Lá na boinha Pra ele Vamos ver se ele pega Tocunaré Cedo Cedo A hora que eu tava A hora que eu coloquei a vala Galera Roubou um lambari Que eu pus a vala E deixei lá Onde tá em pé lá Aí eu vim sentar aqui Pra ajeitar Acabar de ajeitar as varas Aí roubou um lambari Aí depois eu pus outro A hora que eu deixei lá Que eu sentei aqui Bateu de novo Tá aí pertinho Aí bateu de novo Aí eu fui Mas não dei conta não O tocuna soltou Aí agora de pouco Bateu e roubou a lambaria Aí tava desatento Aí agora ele tava Segurando a vara Vamos ver se ele pega Um tocuna E nós tamo aqui Nos porquinhos Bora que bora Tá gravando agora Aí garoto Ixi, esse é pequeno Vou filmar Ixi, aí o pai também Pegou o pequenininho Doi pequeno Não, esse aí devolve Nossa, esse aqui pegou Bem na hora que ele respirava É Joga de volta Joga na água Joga O pai vai filmar Se jogando Olha o outro É, galerinha Fora do lanche Pãozinho com mortandela Esse rapaz Fica forte, né Tá, pai Pãozinho com mortandela E fanta Olha lá Tem uma bananinha Ali, ó Bananinha Maçã Refrigerante Isso aí Tamo por cá Nesse porquinho Pode comer, pai É, moçadinha Tamo por cá ainda Fizemos um lanche Tamo aqui nos porcos Tamo nos porcos Olha lá Nos porcos Tô com o naré Não bateu mais nenhum Galera A boinha tá lá Com o lambari O lambari Vai pra um canto Vai pra outro E nada Eu não tô podendo andar muito Pra procurar a ponte Porque estourou a fieira Do motor ali, ó Olha lá A corda lá Daí eu tô abrindo ele Enrolando uma cordinha em cima E dando partida Lá Olha lá, ó O rapazinho pegou também Aqui é a linha de produção Né, pai? É Olha lá Enquanto você tira o seu O pai vai pegar outro Vamos ver Os porcos Esse não é tão grande não Aí dá pra tirar um filézinho Bora, pai Isso aí, galera Rio Tietê aqui Em Auriflama Pé de Araçatuba É aqui que nós tamo Pescando uns porcos E vamos lá Vamos ver se vai dar A linha de produção Tá vendo? Tem hora que é só Colocar, ó Essa bateu E eu perdi Ó, roubou a isca Tá vendo? E a minhoca Tá acabando, galera Eu trouxe bastante Lambaria Achando que Estoconaré Ia dar jeito Mas Não tem como Ficar andando Procurando Aí nós vai Vamos no porquinho Até acabar a minhoca Até acabar a minhoca Depois de acabar a minhoca Aí nós Vamos tentear o Toconaré Ali perto do rancho Tem um lugar ali Que é meio bom Toconaré Vamos ver se nós dá conta lá Tenteando na boinha Olha lá galera Até canta a isca Até canta a isca Olha lá Pegou pai Pegou um vitelo Pegou um vitelo Vem pai Isso aí moçada Participa da nossa rifa aí Ó Segue nós no Instagram Nós não posta quase nada Mas Segue nós lá Segue nós lá De vez em quando Nós solta um Vuzi de porco lá Uns abate Olha lá galera Já bateu de novo E roubou a isca Solta uns abate Mostra a cadelada No canil E é isso aí moçada Bora que bora Olha lá galera Ó Agora você tá me esperando Se põe na boca Olha o tamanho Toma tá enjoado De ver nós pegando porquinho A turma que tá assistindo Pergunta pra turma Fala aqui pra câmera Você pergunta se eles estão enjoados De ver nós Nós pescando Você tá com vergonha Eu não É moçada Tá esquentando até o anzor De tanto que tá pegando Olha lá Os bichos batendo Querendo ir embora Olha lá Esse não é tão brabo não Para Mostra pra vocês aqui O tanto Já pegou Nossa senhora Olha lá galera Olha o tanto Você tá doido Daqui a pouco Daqui a pouco Não enche Daqui a pouco Enche Né pai Tem gente Nossa senhora Tá liguei Dá um joinha É moçada Fim da pescaria Olha lá Olha lá Tenta erguer lá Os peixes Fica do lado De lá Para o peixe Aparecer Olha lá galera Olha aí Tá pesado Quase que a gente Deixa o bornado E porquim Isso aí moçada Tamo por cá Vai dar pro rancho agora Acabou a minhoca Eu comprei pouca minhoca Devia até tirar uns Tupunaré Mas Tupunaré até bateu cedo Mas não Foi não investir mais não Motor de cafinho Tá pesado Aí Ficou A gente tá ligando ele aqui Nas gambiarras Na experiência Que nem diz o outro É isso aí galera Já já eu mostro Limpando os peixes aí Pra vocês Agora que bora Acelerar É galerinha Olha aí A hora ruim Na vida do cabra Pegar é bom Olha Olha o tanto A hora de pescar É uma maravilha Agora na hora de limpar Olha lá Vai Vai longe Aqui Vai tirar só o filé Pera As bandinhas Depois tira o filé Fica assim Isso aí Amassada Vamos lá Vamos lá Vamos lá É moçado Aí ó, primeira etapa já foi Agora Tem que tirar o filézinho de tudo isso aí Ó, a carcaça Um balde de carcaça E meio balde de filé É galerinha, mais um dia Sete horas da manhã Vamos tentar, ver se nós achamos um tucunaré Última tentativa, tem umas nove, dez horas Depois nós vamos embora Ó, o pescador aí É galera, ó lá, já entrou o primeiro Né pai? É Já entrou o primeiro tucuna lá Estou na frente do rancho aqui Olha Olha que bonito Olha que bonitão Olha Isso aí moçada Eu não tava com a câmera na cabeça Sabe que bonito Entrou no artificial aqui, ó Tava batendo ali Eu mandei artificial Que o rancho, os rancho é ali, ó Isso aí moçada Acompanha aí É moçada, olha aí, ó Resultadinho E levar o rapazinho pra pescar, ó lá Tamo por cá, ó Trazer umas coisas no rancho aqui Aproveitando pra dar uma voltinha Ontem pegamos um monte de porquinho Hoje pegou esses dois tucunaré aí E nós vamos embora agora Aí, ó Tá a minha obra aqui, ó Construindo lá Ajeitando o trem Um lado de fora aqui Aqui vai ser uma cozinha Lá um quartinho da bagunça Um banheiro Mais dois quartos lá Vamos rebocar tudo Pintar Se Deus quiser Isso aí moçada Bora que bora